Fala galera do canal Hooli Play Games, tudo tranquilo? E aqui é o Hooligans E olha quem tá de volta Vocês são loucos, essa semana aqui A gente tá mostrando nostalgia galera Jogamos 3 vídeos da semana com o Sharp principal e depois a gente meteu o Monkzada Pra dar aquele up Pra gente querer criar nosso Trolls Andalari Só que tá faltando reputação, falta um pouquinho Mais um pouquinho, mas a gente vai conseguir E agora a gente vai ressuscitar O Dianabol Deca Durateston, 42 de braço no carro Batendo som Vamos resgatar ele aqui Vai ser louco, eu quero jogar de Guerreiro Foda-se ele não tá level máximo também Personagem recuperado com sucesso Back to the dead Baby Guerreirão Eu costumo organizar por ordem de nível Eu não terminei de upar o Durateston Tadinho, o Durateston tá aqui Magrinho Vamos lá, a gente vai jogar de Tanquezada Eu tô em Drenor mano, que loucura A última vez que eu abandonei esse cara, esse camarada Nosso amigo foi deixado pra trás Ele foi deixado pra trás em Drenor Ô tristeza A gente vai ter que configurar um pouquinho as bars Mas aí vocês vão ver né, como é que eu faço pra configurar a bar Toda vez que eu entro num personagem novo O Elvui, ele dá essa cagada pra gente aqui né mano Ele fala, toma aí na sua cara e foda-se Configura do jeito que você achar que deve Meu microfone tá enroscando Aí, desenrosquei E aí é o seguinte, aqui pra gente fazer a barrinha ficar bonita A gente tem que vir aqui ó Continuar, continuar, continuar A gente coloca o clássico Pra aparecer as paradas do... Pô, eu vou ficar mais ou menos transparente Ficar mais bonitinho do que escurão né Aí a gente vai escolher Dar um próximo Não, calma Clássico Isso aqui é o que? Já coloquei clássico? Tem uma clássico, beleza Isso aqui dimensionar não precisa Isso aqui também é whatever Que a gente vai puxar outro perfil Aura bars a gente quer apenas ícones E o último Mas eu não escolhi a cor da... Do boneco véi Pera Ué, acho que é ali mesmo então É no clássico Ah não, não é clássico É esse que eu tenho que colocar Clássico Que aí a barra vira a barra de coisa aqui Quase que eu vou no errado hein mano Vocês vão me deixar fazer coisa errada? Aí é complicado É... Dimensional automaticamente eu não mexo Isso aqui se você mudar ele vai mudar só Por exemplo a tank Ele vai mudar aqui pra cima Ele vai colocar a barra mais ou menos Do jeito que a gente não tá acostumado a utilizar Só que a gente ainda vai dar uma melhorada Mais ainda nessa barra Vou pôr apenas ícones Porque aí não fica aparecendo um monte de escrito aqui Continuar E a gente dá um terminado Ele recarrega a sua HUD Só pra poder ver o que que tá acontecendo Mas... Mais, mais, mais É... Agora a gente vai puxar o perfil do paladino Nosso que tá top né E esse erro fica dando toda hora Já tá pro ponto com isso Não sei tirar É coisa do Elvui O Elvui de vocês também dá esse bug Porque o meu tá complicadíssimo Aí a gente vem no Elvui aqui Vem em perfis E aí eu vou pegar aqui o perfil de um personagem meu Que já tá top Que é o E-Protem Já tá configurado, maravilhoso Aqui a barra de XP foi aqui pra cima O diálogo tá no lugar certo Tá tudo top E aí a gente deixa aqui E o Elvui deu de novo Vem Toda vez que eu abro o Elvui Ele dá esse E olha o guerreirão Olha o guerreirão Como é que o menino tá Esse set aqui é de PVP Mas ele é de mil e ano atrás Vem Ele é de mil e ano Mas eu acho ele muito louco Porque ele é cheio de espinho Assim né Isso aí Menino tá grande Ombreira larga Assim que é da hora Só que a postura dele é a torta mano Ele não tá com a postura reta Oh esse guerreiro aqui Ele é velho de guerra hein Ele é cansado Corcunda Não é mais aquele guerreiro que tá Tadinho abandonado Mas como é que Vamos ver aqui como é que tá Nossos skills e nossos talentos né Porque a gente vai ter que olhar antes de começar Eu tô de tanque Se eu for jogar de fúria Eu queria muito jogar de fúria mano Eu queria muito Mas muito Não é pouco não É muito Muito Pra caralho Então eu acho que eu vou botar esse guerreiro fúria Mas eu acho que eu não tenho duas espadas De duas mãos Deixa eu ver aqui na minha bag Como é que tá o esquema Eu não tenho espadas Eu tenho 15 de gold Como é que eu vou comprar duas espadas? Nossa Olha essas gemas que estão aqui na bag É gemas de 800 anos atrás Olha Ele é de Wellcraft ainda esse danado aqui Quer ver? Qual que é o botão que vê as As profissões Aqui Olha o menino é de Wellcraft velho Que louco Isso aqui vale a pena a gente upar hein Porque aí a gente consegue ter pelo menos uma profissão Tá As montarias que eu tinha deixado aqui ó O Gron Gron Gronidio Louco Manos então vamos fazer o seguinte Eu vou transformar esse guerreiro aqui em fúria E aí a gente vai joinar uma dungeon beleza? Porque eu não to afim de jogar de tank não To afim de descer espadada na galera Bele? É manos Mais ou menos Uma hora Uma hora e meia depois A gente conseguiu transformar aquele guerreiro Que vocês viram no começo do vídeo Em um guerreiro fúria meus parceiros Eu to usando aqui a arma artefato do Legion Tá? Eu só dei o transmog E coloquei esse set aqui Que é um set que eu tinha Mas antes de transmogrificar pro set que eu queria Eu fui lá em... Na cidade baixa E eu precisei com... Dar um upgrade no meu set de herança Porque eu falei pra vocês Eu não tenho set né? Como é que eu vou fazer mano? Como é que eu vou fazer pra poder Comprar uma arma? Eu fui ver o nível de arma lá Realmente tava um pouco caro E eu falei Cara será que não vale mais a pena Dar um buff no set de herança? Aqui cadê? Por exemplo ó Tá 3 de 4 o meu buff né? Ainda dá pra upar ele pro level 120 Mas como eu to level 100 Eu upei o set de herança Até o nível 110 Deixa eu só mostrar pra vocês Onde que vocês vão certinho Pra poder fazer isso Porque senão vocês vão falar Que eu não to ensinando as coisas direito E eu quero ensinar as coisas direitinho Se você vier nesse aqui ó Você vai ter um teleporte aqui Pra cidade baixa E você já vai sair quase na cara do gol lá Você vai pegar esse caminho aqui ó Saiu o teleporte Você vai abrir o mapa Abrir o mapa Você vai vir nesse distrito aqui ó Do Ladinos Você vem no distrito dos Ladinos Cadê? Onde que eu saio? Meu Deus, tô perdido Você vai virar pra cá Dá um chego aqui E eu vou mostrar pra vocês direto o NPC Que vocês vão comprar set de herança Ou dar upgrade no set de herança tá? Eu precisei só dar upgrade Porque eu já tinha o set plate Essa menininha aqui ó O que é agora? Fala com ela E aí no caso Eu precisei comprar 5 desse aqui E um desse aqui Pra dar upgrade na arma também Pra colocar ela no 110 Depois pra colocar no 120 Eu teria que comprar esses outros aqui Só que imagina 5x5 Vai dar 25k Mais 7500 Ó Vai dar 32 e 500 Pra gente poder fazer tudo isso acontecer Pro nosso Shared Atrás level 120 É bom que vai me estimular a fazer vídeo farmando gold Aí eu vou farmar gold Vim aqui comprar o set de herança Pra poder colocar esse guerreiro aqui no level 120 também Quero muito ter um guerreiro no level 120 Faz tempo que eu tô querendo isso Então aqui Quem sabe aqui começa uma sériezinha A gente colocando o guerreiro do level 100 ao 120 Se vocês apoiarem Com certeza né Se vocês quiserem ver A gente traz É... Acabei com o meu guerreiro Adeus Acabei com a grana do meu whey protein Cara, acabei Eu tinha 35k Sou renegada Ô braba Acabou a grana E se você não tem set de herança Você vai vir e vai comprar as peças dele aqui tá Alguns vendem aqui E alguns vendem no NPC da guild Aí você vai comprando aqui De acordo com o que você precisa Tem armas também Tem coisa pra ombro e tal Cuidado Inimigos por toda parte Tem pra todas as classes E aqui É... Eu vou voltar lá pro Grimar Que eu quero mostrar pra vocês Mais ou menos a rotação Que eu consegui encontrar Nesse guerreiro aqui É... Nunca fui muito jogar de fúria Pra quem viu os vídeos antigos do canal aí Eu sempre jogava de guerreiro tanque É... Teve uma época Eu até tenho muito transmog do guerreiro Porque eu joguei muito de guerreiro tanque É... Eu só não lembro em qual expansão que foi isso Eu acho que era no Legion No Legion eu tava jogando de guerreiro É... Tanto que eu tenho uma... Uns bagulho de arma e artefato Até que bonitos né Vamos dar um chego ali no... Na parte de treinamento Que eu quero mostrar pra vocês Um esqueminha Aqui ó... Já vamos adiantando Eu vou mostrar pra vocês os meus talentos né Como que eu coloquei aqui Isso aqui eu não vou mentir pra vocês não Eu vi um candango andando de guerreiro fúria lá E eu acredito que ele tá montando meio que pra pvp Por causa dessa última skill aqui As skills de pvp que ele tá usando também De refletir E tal Bem massa Mas é uma coisa bem bacana Aqui a gente consegue dar dois dash E ele... Reduziu a recarga do... Do salto Então mano É um bagulho que dá muita mobilidade pra gente Tá ligado? A gente já consegue dar O dash Aí se precisar escapou Dá outro dash E a mobilidade é insana E aqui pra bater com o guerreiro A gente só vai... Procou a skill meu filho Desce a lena e a skill procada Tem essa aqui pra poder não dar um dano em área né Que isso aqui é importante Cada vez que a gente queira fazer um farm Eu não sei se dá muito dano Porque a gente pode usar ela toda hora Sem interrupts Tem o... O talento né Que diminui a... Quebra a defesa do inimigo E dá um daninho também E ele proca muita coisa véi Sem contar que ele tem os gritos dele né Eu ativei todos os buff aqui Só pra fazer uma graça Olha como é que o menino vai batendo Meu Deus do céu É só espadada véi É bonito ver ele batendo né É uma das classes que é bonita mesmo E do lado aqui vocês conseguem ver Tem um xamãzão ali O cara tá treinando Mas eu bato mais rápido que o xamã Não quero nem saber E ainda tem o... Beyblade O show vai começar fio Lá no Guild Wars 2 O nosso personagem Ele tem o Beyblade E aqui a gente tem o Beyblade também Muito louco né A gente dá um brado Pra poder aumentar o dano da galera A gente tem outro buff aqui Que a gente dá no começo da PT Esse aqui dura uma hora E esse aqui dura poucos segundos E aí Esse aqui aumenta o... O... O dano de... 10% do poder de ataque dos integrantes E esse aqui Ele dá um grito de recuperamento... Concedendo a todos os membros de raid o grupo Um aumento temporário de 15% do macho ponto de vida É... Dá uma ajudada pra aumentar o ponto de vida da galera aí Pode ser que dá pra salvar uns... Uns... Uns candangos Mas a rotação Eu acredito que não... Não tá muito errada não véi É só usando o que vai procando ali Sede de sangue Espera carregar Enquanto carrega você dá uma rodadinha Dá uns gritos pra dar umas raiva Tá com executar E se executar é que deve ser a skill que dá dano pra caramba Você pode pular pra longe Nossa que longeão que eu pulei Voltar dá um dash Aí tem outro inimigo ali Ou o boss né Você precisa sair da área do boss E aí você tem que voltar pra ele rápido Você volta no dash E aí já carregou de novo Um minuto só pra você poder dar esse tornado aqui cara Vamos ver quanto que ele vai dar de dano Lembrando que o tornado é talento tá gente Ele não tá na sua árvore de skills Basicamente tá assim O nosso guerreirinho Vocês viram como é que tava no começo do vídeo Olha o tanto que ele mudou cara Olha a posição que ele para com a espadona Que loucura O cara é sinistro velho A gente ainda tem que pegar uns transbog mais na hora ainda Pra poder ficar mais show de bola Mas eu acredito que tá bem massa Agora eu vou botar ele no Pro pau quebrar mesmo Eu botei pra joinar aqui uma DG Infelizmente o mal do DPS É que sempre falta a galera Pra poder completar né Então quando a galera joinar A gente já vai fazer um test drive A gente tá fazendo Não é caminhada temporal Mas é DG de Warlords of Draenor Porque a gente tá no level 100 já Na verdade era pra gente tá fazendo Não Draenor né Era pra gente tá começando a fazer Legions Mas a gente só tem liberado isso aqui Acredito que seja por causa do Do level dos outros itens Que a gente tá bem pobrinho Não sei se eu vou bater mais com a galera Pode ser que eu bata bem pouco Mas aqui tá o DPS Pra gente poder dar uma confirmada Em como que vai ser Então a gente já vê logo logo No test drive do Guerreirinho Fúria né Eu vou upar ele como Fúria mano Então se tiver gente aí Que tem tank e tem healer E tá querendo upar Provavelmente vocês quiserem me ajudar A gente pode jogar junto com certeza Beleza? É meus manos olha aqui Tô na fila faz um tempo aqui Exatamente 53 minutos Tem hora que acha healer E fica faltando um DPS Tem hora que acha DPS e fica faltando healer Tá complicado Então eu tô fazendo as missões aqui Pra ir pro Legion Eu acabei de começar na verdade Eu vou ter que desafiar alguém aqui Pra pancada ali Aí pra gente ver um pouquinho Como é que é o Guerreiro né Vamos ver se ele tá batendo legal Como é que são as skills e tal Mas eu acho que a gente não vai conseguir Fazer uma DG nesse vídeo não Vamos ver se até a DG começar Eu não consegui começar esse trem A gente vai só fazendo missõezinhas mesmo Pra ver como é que é o rolê Vamos começar batendo o cara aqui Só sei que eu tô apanhando pra caramba Vamos usar tudo que a gente tem Dar um bagulho pra dar uma stunadinha nele Vamos dar um Roda Beyblade Meu Deus do céu Não posso morrer Vai skill Mano do céu O cara me morreu Porta Vamos lá Acho que eu deixei de usar alguma coisa Não é possível O cara tava bravo Achou que eu ia bater nele Que eu ia arrebentar Ele não mutando Não deu certo não hein Eu lembro que quando eu fiz Com outros personagens também Essa missãozinha aqui é tenso véi Geralmente você chega aqui Você não tem item level né Eu tô só com 7 de herança O resto meu é tudo bagaço E aí Mas foi quase Eu acho que se eu tivesse Um pouquinho mais de dedo ali Eu esqueci de usar o brado também Pra aumentar um pouco Meu poder de ataque Então agora a gente vai fazer direito E vamos matar esse bicho Vamos matar esse bicho Imagina Eu não vou conseguir enfrentar a legião Desse jeito aí Panhando que nem Vamos lá ó Vamos dar o buff Beleza Vamos comer um negócio aqui Pra dar um alimentado no estômago Que a gente lutou de estômago vazio E não pode né Lutar de estômago vazio Eu vou chamar o mesmo cara Pra pancada Porque agora ele desrespeitou nós É você Venha Venha Dá um shift 3 Vou tacar um bagulho nele aqui Vou dar um dash Vamos dar uma rodadinha Vamos dar uma rodadinha No peão do baú da casa própria Usar uns escudos que a gente tem Usa tudo Um fearzinho Aquela hora a gente não deixou de... Ah Ah Meu amigo O disrespect é uma vez só meu parceiro Depois você... Você viu o que que é bom pra tosse né Eu esqueci de usar o fear cara Esse... Esse bagulho aqui que dá um fearzinho Ajuda pra caramba Mas a vida foi né A vida foi pro zaco Vamos lá Pegamos um item aqui ó Depois vai dar um machadão pra nós Só que o machadão eu tô usando herança Vamos só ver se é bonito Se é feio É feio hein galera É feio demais da conta Vamos pegar aqui uma caroninha no barco Tô bom não mano Tomei um pau pra um tauren ali que... Me deixou meio chateado Vamos pular a cutscene Eu acho que vai dar uma hora de espera E não vamos conseguir Deixa eu sentar aqui Recuperar minhas energias Estágio 1 Estágio 1 Pelo menos a gente vai fazer uns estágios aqui Vamos ter que matar uns NPC Ai o cheiro da maresia É ótimo estar novamente em mar aberto Cancelou minha fila automaticamente E o pagamento de Orgrimah não tinha nada a ver com isso Tem um velho ditado Goblin que diz A melhor aposta é com o dinheiro dos outros Tá entrando uma galera na PT aí E ai galera Como é que você tem de Orgrimah? Silvana e a tropa principal chegaram umas horinhas atrás Tem demônio em tudo quanto é canto da ilha Mas já? Como é que chegam tantos tão rápido? Eu acho que a gente vai descobrir já já Olha que daorinha velho Os caras criaram um monke vulpera Vambora Aqui a gente voa? Não voa né? Não velho Eu não fiz isso Nem fudendo Glória entrou numa cena Tomara que eu já nasça na praia Uhuuu Chama foi proposital galera Propositalz isso Aqui a gente vai ter que descer a linha em todo mundo Não sobrou muita praia pra gente recuar Né Vamos dar aqui o tornadão pra gente ver se a gente ta batendo da hora Boa Boa Foi sossegada Nossa esse rodemoinho dele aqui de ladinho é daora hein Aqui a gente tem que quebrar o Eu lembro disso aqui certinho como se fosse ontem Tem que quebrar esse trem E ficar matando os cara Seus cadáveres alimentarão meus cães Boa Já vamos quebrar o próximo aqui O bom é que tem uma galera no grupo aí a gente consegue fazer bem mais rápido Aí rosquei Prepara-se Você vai morrer igualzinho aos outros Concentre-se no comandante Suas almas que serão amigas Os brados aqui pra ajudar o pessoal Mestre vai consertar meu corpo de novo e de novo Você tá bem Não pode vencer Carai todo mundo falando ao mesmo tempo Só tem um caminho até a tumba Você está pronto Are you ready? Vamos nessa Valdin é muito louco Por que que o Valdin foi morrer hein velho Valdin foi o mais da hora Meu preferido Eu peguei um escorpionzão aqui que é pra dar aquele pump né gente O navio da Silvana deve ter naufragado mais adiante Eles estão expandindo mais rápido do que nunca É cara Essa legião aqui é diferente Essa legião é diferente Essa legião aqui tá mais forte parece Da hora mano Tinha esquecido como essas dublagens eram maneiras A gente vai matar um boss aqui em algum lugar eu acho Eu acho que a gente vai ter a cena do rei morrendo né Isso não é uma força invasora Isso é um exército Eu não consigo pular gente Preparem as flechas Atenção Fogo As Silvanas fingindo que era uma boa pessoa Vamos andando Vamos desviando Preciso chegar mais perto Está longe demais Easy Easy que esse cara né Como se eu estivesse forte pra cara aí Gente conversa aí Fala alguma coisa Tem que esperar a galera chegar Tem que esperar a turma chegar Eu já tô louco pra descer o bambu Já era a hora de você aparecer Achei que você tava acreditando de uma maldinha Os reforços deles não tem fim Maluquinha caso tá um caosboot na minha cara Tá doido Dá pra tentar derrubar isso tudo Vocês ouviram patrulheiros Vamos destruir esses demônios Disparem é o meu sinal Agora Essa habilidade de executar também é da hora Beleza Estágio 5 Destruir o portal esse Quebrem os cristais É isso aí mano Olha os pulão que a gente consegue dar Que doideira né Que coisa mais massa Beleza Conseguimos destruir o portal O monco Magia negra né Magia vil Portal Essas coisas Ainda tem outras surpresas Essas estruturas surgiram do chão em segundos Cuspindo centenas de demônios em um piscar de olhos E agora nós sabemos como destruí-los Carai não dá dano parece vei Meu Deus do céu Corre Bergui Corre Bergui Os meus sonhos estão fortes vei Mortos Mortos Ou morrendo Eles caíram em cima de nós em segundos Sem chance de fugir Ah é Faz sentido Tem que fazer o cenarinho né Liberar os Os malucos Pegar isso aqui É por isso que eu não consegui matar mano Cara Os malucos estão me convidando para o grupo Eu já estou no grupo gente Não Ah é outro cara Esse aqui é outro cara Desculpa mano agora não dá para te aceitar Sinto muito Estou fazendo um cenarinho punk aqui Nossa senhora Tem uns bichos aqui que estão Estão meio brabo A gente vai ligar a Beyblade no pé dele Boa Pelo menos a gente tem um Prist aqui que está dando uma riladinha de nós Vou dar um pulo aqui Liberar a Mouskandango Aqui tem que cumprir na porcentagem né Meu Deus do céu Bate junto meus mano O guerreiro é muito gostoso cara Você está louco Ele começa a bater Eu fico imaginando um guerreiro no nível do meu paladino tá ligado A hora que ele estiver Naquele nível Esse Red Bull infinito aqui que ele pode utilizar Bom Já vamos dar um jump aqui Soquinho na barriga Essa skill também que ele dá 4 socos É show hein A gente vai até o boss que está ali na frente tá galera Bom que a gente já tem uma noção do guerreirão A gente já está tendo uma big noção do que ele faz Infelizmente eu queria trazer uma DG né Porque aí eu já ia comparar o DPS com o DPS de outras pessoas Mas... Ah os caras já mataram Eu pulei ali para dar o meu big damage Truly damage Foda elástico damage Nossa lembra no Legion quando tinha que ficar matando essa mãe aí Ela era tipo o boss que a gente tinha que fazer para pegar Missões essas coisas Né Terminaram aqui Os caras estão para matar ela mesmo Vamos ali? Bater ali? Estou com medo hein Vamos rodar aqui é Ai carai Meu Deus zé Bater e correr Bater e correr Bater e correr em Londres Tá ligado o filme do Jack Chan Bater ou correr né Alguma coisa assim o filme do Jack Chan Juntou muito bicho ali Eu não estou recuperando tanta vida Enquanto eu achei que recuperaria não mano Não sei qual que é a skill Eu acho que é essa aqui Não sei qual Ah falei que os caras usavam os teleportes Tem algo errado aqui Ali do outro lado do abismo Gul'dan Ah é agora que a gente fecha aqui Ele está com Tireon Ele fala tão perfeitinho né Tireon Isso aqui é legal nessa parte que cada um vai para um lado né Que que é isso mano Não dá para entrar no grupo agora meu parceirito Desculpa Alguém tem alguma ideia de como a gente atravessa isso? Eu vou fazer uma ponte Me ajudem Conveniente Haha valeu mano Caralho controlar os espíritos é outro nível né A gente pode dar aquela aceleradinha aqui Olha que louco esse lugar velho Tem que esperar os NPC chegar Aí chegou todo mundo Aí o negócio fica bom Conversa gente com o cara Rejeitar Rejeitei três vezes mano Boa 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 Ah 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 Seu dono, você está diante do templo de um deus Um deus Não pode alcançar daqui Que bom que seus amigos chegaram a tempo de vê-lo morrer Destrua amor Estou dando um sprint aqui, vai que rola uma thumb, né? Acho que eu achei uma thumb, galera One by one É, agora vai ter essa lutinha aqui e a gente vai finalizar o vídeo por aqui Porque BG a gente não está achando não Vamos ter que fazer bições Ô, desgrama! Eu não estou aceitando, é porque eu estou culpado Ele está indo na sua direção, corre ventos Vamos, Horda Está na hora de mostrar a aliança como se mata um demônio Acabou tudo Acabou tudo Todo seu aliança Olha que corninha Ele ficou alternando, né? Quem que está batendo, quem que não está Será que do outro lado da aliança tem player também, cara? Tem player fazendo simultâneo lá? Seria massa, né? Se fosse assim Ó, a Jaina já meteu uma subida lá de gelo E a gente vai aqui na subidinha de terra Vambora Aqui a galera da aliança subiu A Silvana abandona, né, velho? Sacanagem, mano Olha aí, o Varian sendo mó cortês com ela Os caras mó valorizando a união Essa piranha Vai abandonar o cara pra morrer E a você Tem que esperar a galera subir Que eles estão vindo de jegue, gente Calma Estão vindo de jegue O Troll Ô, Troll Você está dando ânimo devagar, mano Um Taurin está subindo na sua frente O cara é 500 quilos mais pesado O Valdin está aqui Meu preferido Meu preferido Meu preferido O Valdin O Valdin, meu amigo Por que você foi morrer? Por que você morreu, Valdin? Lá embaixo O despenhadeiro atrás de nós Outro portal A gente tem que segurar esse despenhadeiro De qualquer jeito Assumam suas posições Vamos detê-los É preciso É preciso amar E os caras estão falando lá embaixo Mano, que caralho Por que eu faço isso, velho? Ah, mano Sorte que ele me teleportou ali Nossa, olha o DPS, mano Olha o EOI Olha o EOI Olha a morte Incoming Mano, dói o EOI Naquilo ali, mano Meu Deus do céu, gente Já morreu em três vezes Em três segundos Ah, mano Tô com medo de de novo, gente Aí, fui Mas agora eu vou pular essa ceninha, tá, gente Eu vou pular essa cena aqui, manos Porque ela é... Pode dar copyright Mas quem quer saber aí O Valdi, morre A Silvana, foge E a Legião, invade Beleza? Mano, então foi isso aí A gente vai continuar fazendo as missões Deixa eu ver quanto tempo da fila Uma hora e três minutos só Não tem tanque, não tem healer, nada A gente vai ter que ocupar esse personagem Fazendo missões, missões Então a gente vai fazer o mapa do Legion E vocês vão ver alguns vídeos de Legion Até a gente colocar esse menininho no 110, tá, beleza? Mas vocês viram como é que é o guerreirinho, né, cara? Muita mobilidade, velho Esse pulo que ele dá aqui é absurdo Vamos só falar com esse candango Vamos pegar aqui o machado Vamos aceitar a próxima quest E deixa... Deixa arder Apresente-se a Sour Fang Sour Fang é outro também Que já virou pamonha Tá lá dentro Tadinho dele Beleza, mano? Então, Ruligas, eu espero aquele abraço Valeu por ter assistido esse vídeo até aqui Pelo menos vocês viram a transformação E os próximos vídeos a gente vai fazendo as questzinhas E eu vou tentar achar gente Pra poder fechar uma PT pre-made comigo E aí a gente faz tudo certinho, beleza? Considera se inscrever Se você não é inscrito Deixa o like no vídeo E bora pra próxima, né? Hoje, sexta-feira Provavelmente vai ter live à noite Então cola aí no canal Que vai ter conteúdo pra vocês Beleza? Valeu Obrigado Tamo junto Falou!